Oi, bom é isso aí, tô de volta e eu ia fazer um vídeo pra falar tudo o que aconteceu e o que vai acontecer aqui com o canal agora Mas eu decidi tá colocando no início desse vídeo porque eu não tenho muita coisa pra falar Bom, pra começar, como vocês já podem provavelmente perceber aí, eu tô no Minecraft E sim, isso significa que o Minecraft vai voltar, não igual era antigamente Eu expliquei isso numa live recente aí que eu fiz aqui no próprio canal mesmo Então basicamente vai voltar aí o canal, vou tentar voltar a postar vídeo todo dia Pelo menos quase todo dia E vai ter Minecraft nesses vídeos, não vai ser todo vídeo que vai ser de Minecraft Porque eu ainda vou postar Fortnite, eu ainda vou postar outros jogos aqui Mas Minecraft vai voltar e vai voltar do jeito que eu gosto Do jeito que eu uso com meus amigos sempre quando eu vou jogar E não vai ter PVP todo dia, tá? Se você já tá aqui achando que vai ter PVP todo dia Talvez tenha alguns dias aí, mas não é todo dia, tá bom? Bom, e como eu falei, galera de Fortnite, não se preocupa, vai continuar saindo os vídeos aí na mesma pegada de sempre Hoje é o meu dia de voltar pro Minecraft, então eu vou chamar alguns amigos pra me ajudar nessa volta Oi, amigos Oi, amigo Tem que entrar no ramacho Ah, não, tem que entrar no ramacho No ramacho Eu nem tenho mais ramacho Tenta entrar Tô tentando Vai, ali Aê, você entrou aí duas vezes ainda Nossa, tem dois ali, Ventura What the fuck? Mas tem esse ali, Ventura aqui, meu Deus Eu não sei Ah, eu puxei o outro ainda Eu puxei você Ah, não, tu puxou Olha lá, ele toma dano ainda, Ali Por que que eu tô tomando dano? Para de me bater, tu me matou Mano, pera aí Faz muito tempo que eu não jogo Minecraft O que que tá acontecendo? Eu spawnei uma duplicada minha Só que a gente é os mesmos Só que em tempo diferente Ai, meu Deus do céu Tem dois de eu Tem universos paralelos, Ali Ali os paralelos Cadê você, Ali? Não, eu não consigo dar respawn Sai e entra do servidor Só um de você saiu, Ali O outro não quer Barra, Kiki Ali, Ventura Eu vou quicar ele Ali Oi Minecraft Uuuu Uau, nossa Tô muito feliz que eu tô aqui de novo É, mãe Muito feliz que a gente tá aqui de novo, né? E agora no YouTube também a gente tá, ó Nossa E aí, YouTube? Fala, YouTube Fala, YouTube Não estamos em live Porque a gente tá no YouTube Grande abraço pra galera do YouTube, velho Ó, é o seguinte A gente vai Como a gente tá usando uma data pack aqui Eu não sei se eu te contei Então, eu não sei nada, na verdade Eu acho que eu não te contei, né? Eu só falei que era pra gente entrar aqui normal É, tá ficando de noite já E eu tenho poder pra spawnar alguns desastres naturais Ô, pega a pedra pra nós Ou você não fez picareta? Fiz Então, eu posso fazer coisas tipo assim, ó Barra Ó, barra function Aí a gente digita NDD Ixi, aí, ó Já começou um desastre natural Famosa chuva Vamos deixar um pouco mais difícil essa chuva? Famosa chuva, vai Você está pronto? Estou pronto Então, a gente vai ter A gente vai Ó, a gente vai ir pra um thunderstorm Pronto Começou aí um thunderstorm Enquanto isso, a gente sobrevive aqui, ó Epa, estou sobrevivendo, hein? Olha, sobrevivente Olha, sobrevivente, hein? Olha como eu sobrevivo aqui, Ali Eita, porra Nossa, eita, pega Esse é o famoso thunder Olha, olha aqui Olha, olha que pegou Ixi Sumiu Esse é o famoso thunder 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 cats Me dá um pedra aí Me dá umas pedra aí Calma aí, bicho Vai que está chovejando Deve estar de boa por enquanto Alô E aí? Entra aí, entra aí Manda aí, manda aí Vai ter que baixar a marcha Olha, aqui tem ovelha Vamos pegar logo pra fazer cama? Vamos Porque a gente está no meio dos desastres naturais Não seria legal a gente ter uma cama? Seria, né? A chovelha Não tem ovelha Eu só achei uma até agora Corre Corre Deixa eu te chamar o Melito A TPL, Melito, sou o fake Ai, corre, Melito Corre, Melito Corre Corre Eu vou adicionar outro desastre natural Pode ser? Vai Eu vou colocar chuva ácida Ai Ai, meu Deus do céu Chovendo vai ser maravilhoso Ah, então Já está chovendo o thunderstorm E agora tem chuva ácida E coisinha boa, hein? Ai Ai, está ácido, Ali É ácido E o Melito está lá Eu percebi Vem, Melito Ai, ai, eu estou Eu tenho uma lã já para fazer a cama Eu tenho uma também Boa, dá para fazer meia cama Pronto, galera Estamos bem, estamos bem Caraca, olha como é que está na sua casa Olha aqui fora Olha as consequências dos desastres naturais Está tudo zoando Meu Deus Isso aqui é o que? O ácido Feito O meu o meu o que? É, acho que é a chuva ácida Acho que foi a chuva ácida Vamos ver o que mais tem Tem hurricane Hurricane é Como que é a tradução de hurricane? Bom, eu criei um aqui Vamos ver como é que vai ser Eu vou morrer Ai Estou dando TP Igual o Felipe Neto Ali Nossa, o furacão ali, irmão Para onde que é a nossa casa, Ali? É para o outro lado Meu Deus É para o outro lado errado Menos 930 Menos... Olha a vaca Olha os bichos Os bichos estão todos levitando, velho Ai, eu estou levitando, Ali Ali, 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 Ali Não Ali, eu estou levitando Ai Ai, não Meu Deus, eu estou levitando muito agora Ai Melito, cadê você? Nossa, eu estou correndo Eu estou correndo Eu estou chegando, galera Não Cheguei, cheguei Ali, ali atrás Ai Nossa, o cara morreu Ô, galera Esse Minecraft aqui já está sem graça A gente já zerou Vocês querem jogar outro Minecraft? Eu conheço um bom Um bom Minecraft Tá, qual desses é o bom Melito Que você tinha comentado antes mesmo? Eu acho que isso daqui, ó Minecraft Mencovo Poato PVP Fortnite Que? PVP Fortnite? Galera, me segue aí Segue aí, segue aí Vamos ver onde a gente vai parar Bebê Eu vou iniciar, tá? E agora? Faz o quê? Como é que faz? Agora você constrói Agora você constrói Mas como? Qual o botão que constrói? Meu Deus Qual o que constrói? A gente vai descobrir Ah, eu caí Eu caí da minha plataforma Eu tô no limbo Eu tô Eu morri Ué, eu voltei a ser o bebê toninho normal Eu não sou mais o Minecraft Agora eu não tenho meus itens Tô conseguindo colocar Como? 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 É aí, não é? Não, só tô clicando no chão normal Ah, agora eu consegui Caralho Agora foi Mano, eu fazia de ter clique Eu fazia de ter clique embaixo de mim pra subir Falou, galera Eu sou um pilar Eu tô indo pra frente Tenta chegar em mim Mano Que é tão inútil quanto eu, tá ligado? Eu não consigo fazer a ponte, véi A ponte de ter clique do Sky Wars Vamos jogar outro Minecraft? Isso aqui não tá funcionando, eu acho Nossa, eu tô conseguindo Nossa, eu tô conseguindo Vem pra mim, vem pra mim Quem que tá correndo pro meio? Eu tô me vendo aqui É o Ali que tá É o Ali Aquilo Não Eu tirei meu chão de novo Vem pra mim, Ali Vem pra mim, Ali Eu tô reto, eu tô reto da sua ponte aí Eu tô literalmente do outro lado Vem pra mim, vem pra mim Vem pra mim Caralho, o Ali é muito bom, véi Meu Deus Eu vou te mostrar o mundo É, não sei... Ai Cê caiu? Meu Deus, meu Deus Eu tô Eu tô Eu tô Eu tô Eu tô Eu tô ficando Eu tô debaixo de um bloco Eu morri Que? Eu morri Mano 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 Eu não consigo ir pra frente Fazer uma ponte Eu tô morto Eu tô morto Galera Cancela esse Minecraft Um pro outro Eu morri Agora que eu tava chegando na ilha do cara Vem pra cá então Vem pra cá Mas vem pra cá só me ver A letra de Lucas tá chegando Cê tá me vendo? Cê tá me vendo? Cê tá me vendo? Eu tô morto pra você Me segue, me segue, me segue Por que ela tá caindo no chão? Eu tive um derrame Eu tô no Minecraft real aqui, gente Eu matei um cara Eu tô no Minecraft real aqui, gente Mano É literalmente Minecraft, Ali WTF? WTF? Nem ferrando Mano É literalmente Minecraft Não, não, não Ué? 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 Eu não tava esperando Não, não Eu achei que ia ser zoeirinha O Melito não morre O Melito é cheatado Matei O Melito é cheatado Literalmente o Melito é cheatado Literalmente cheatado Literalmente cheatado Não tem outra explicação a não ser o Melito é cheatado Melito é cheatado Melito é cheatado Sai Sai, Bebetoninho Não me chama de Bebetoninho aqui Ah, o Ctrl corre também WTF? Tem como a gente pegar alguma coisa? Então, eu não sei Todas as árvores já estão pegas Não, não Tem árvore aqui, ó Olha isso Eu tô pegando um bloco Eu tô pegando um bloco também Mano Isso tá muito bom Não, aperta aí Aperta aí pra vocês vão ver a craftada Nem foco Meu cabelo ali bugado Mano Realmente é o Minecraft Nem ferrando Ok Isso tá bem melhor do que eu achei que seria Eu achei que a gente ia zoar aqui O cara tem picareta de diamante aqui, véi Matei Peguei a picareta Cadê vocês? Cadê vocês? Ah, tô vendo vocês Melito Matando um cara Pera aí, pera aí Eu tô matando o cara, tio Cala a boca, cala a boca Eu tenho espada de diamante Matar ele, bebê Toninho Oxa, tio Tem dois, tem dois Tem dois, tem dois Vou matar um Matei um Agora matei o outro Let's go Sou fake PVP aí As voltas das origens Cara no Roblox Destruindo no combo Ih, essa menina veio tentar me espancar rápido Eu tenho espada de Dima Matei, matei Eu tenho espada de Dima E picareta de Dima Olha isso Mano, eu não esperava realmente Que ia ter um Minecraft Bom e jogável no Roblox É Full gratuito E com pessoas aqui Então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram E querem mais vídeos de Minecraft Deixa o like Como eu falei Vai ter Fortnite ainda Vai ter Minecraft ainda Vai ter tudo aqui de novo Deixa o like Deixa o like Se vocês querem esses caras Vou matar os dois agora Easy, easy Comentem aí O que vocês acharam da volta Beijo Comentem o que vocês acharam da volta Beijo É Eu não sei o que vocês acharam da volta Eu não sei o que vocês acharam da volta Eu não sei o que vocês acharam da volta